Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Game Mais, seu canal de entretenimento sobre games aqui no YouTube. Hoje é quarta-feira, dia de notícias, né? Tem muita coisa chegando essa semana, a gente teve aí um pós Gamescom, né? E agora a gente vai ter muita notícia uma atrás da outra aí pra vocês e sempre atualizado aqui no Game Mais, beleza? Então é só continuar acompanhando o canal aí, de segunda a quinta-feira notícia, sexta-feira papo gamer especial e os finais de semana a gente tem aí os vários tipos de conteúdo personalizado que a gente faz pra vocês aí, né? Tem detonado, tem dica de jogo, história de personagem, história dos games, então tem muita coisa legal, beleza? E hoje vou estar trazendo pra vocês aqui uma novidade a respeito pra você que quer conhecer aí Armored Core 6 Fires of Robicon, né? Então é um grande jogo aí lançado no dia 25 aí de agosto pela Bandai Namco, é... o último título só pra vocês terem uma ideia, cara, de Armored Core foi lançado em 2013, então a gente já tem, ó... já tem tempo até desde o último lançamento de Armored Core. E aí, né, realmente o jogo tá hypado porque quem tá produzindo o jogo nada mais é que a própria From Software, né? Ali, né, do grande criador ali de Elden e é sobre isso, né, sobre o sucesso de Elden Ring que a Bandai Namco apostou suas fichas pra que o Armored Core 6, ele realmente não só ganhasse um novo tipo de público, né? Porque a gente sabe que o Armored Core, ele tem um nicho de pessoas assim como as franquias Souls Likes, né? E a Bandai tá apostando muito grande agora no estúdio da From Software pra ela trazer um novo e grande público também pro seu grande título aí que é, cara, Armored Core aí faz parte da história dos games, são... são... só pra você ter uma ideia, cara, são vários jogos que foram feitos. Eu já joguei os anteriores, não todos, mas boa parte da franquia. Eu já acompanhei ali, né, desde o seu primeiro lançamento e eu tenho certeza que você também vai querer jogar esse título, né? A editora, né, no caso que é a Bandai Namco, ela diz que as suas expectativas de venda, ela não, assim, não tá no mesmo nível, né, que Elden Ring, mas ela acredita que esse novo título vai quebrar recordes, né? O sucesso que Elden Ring teve aí logo quando ele lançou e até hoje, né, porque é um dos jogos mais lançados, tem até um... tem até um quadro especial ali, né, que eu já platinei esse jogo ali, eu tenho o game, que eu tô fazendo a gameplay lá no canal, que dá pra você acompanhar aí nos cards que a gente vai colocar aqui pra vocês. Ele abriu caminho pro lançamento do Armored Core e numa escala muito maior, segundo a Bandai, ela disse essa semana lá pra Game Industries, né, que é uma... é uma grande página de notícias ali do Reino Unido. O Arnold Miller, né, que esse cara que tá aparecendo na tela aí pra vocês, que atualmente ele é o CEO, né, da Bandai Namco, ele atribuiu a essa mudança, né, nas expectativas a uma combinação de aumento, não só da popularidade da From Software, né, que hoje tem graças aos seus jogos aí, Dark Souls, né, o Elden Ring, entre outros, mas a experiência acumulada que esse desenvolvedor acumulou, né, levando uma nova dimensão pra Armored Core. A gente sabe que desde os primeiros trailers que foram lançados ali, quando colocou o nome ali da From Software, o pessoal já... já tem aquele ar de, nossa, mano, como o negócio vai ser top de linha, né, então foi nisso daí que eles acreditaram. Segundo, né, o Warden Miller, que é o pessoal que a gente já colocou aí pra vocês, ele coloca as seguintes frases aí, ó, que eu vou ler pra vocês, ó. Esta é uma oportunidade pra realmente ampliarmos o público dos jogos, né, de Armored Core e as minhas ambições não estão no mesmo nível de Elden Ring, né, porém nossas ambições são muito maiores do que os jogos Armored Cores anteriores, né, a gente sabe, como eu falei, que o Armored Core, ele tem um nicho de pessoas que joga, né, é tipo igual a galera que joga Souls-like, porém ele espera que com essa popularidade do pessoal que jogou o Elden Ring, mais pessoas tenham interesse de jogar essa nova franquia. Ele continua dizendo ali, ó, que queremos muito levar essa IP o mais longe na relação com a Front Software, pois graças a Elden Ring, né, a Front Software se tornou um selo de uma garantia de qualidade e, portanto, pessoas verão que o Metacritic deste jogo é ótimo, que é desafiador, mas muito gratificante e dirão, eu quero experimentar esse jogo. Eles usam ali, pessoal, só pra vocês terem uma ideia, o Metacritic como uma balança ali pra saber se realmente o pessoal tá curtindo, né. Aqui no Brasil pode não fazer tanta diferença se o Metacritic ele é alto ou não, né, no Brasil o pessoal não leva muito a sério essa questão do Metacritic, mas lá pro pessoal de fora eles levam a pontuação do Metacritic muito a sério, né. As primeiras avaliações tá de 87 pra cima, então ele teve não só uma aceitação muito boa entre as pessoas que experimentaram um jogo, não só, assim, os canais de mídia especializada, mas todo mundo que tá jogando o game tá curtindo pra caramba e realmente tá fazendo uma diferença ali nas notas desse jogo, né. Então eles estão, assim, bastante felizes com a recepção que o jogo tá tendo pro pessoal lá e quem sabe, né, isso daí realmente vai ser muito benéfico não só pra franquia Armored Core, mas tá, vai tá atingindo novos patamares. E isso realmente teve sucesso, por quê? Eu tava entrando hoje ali na página, né, da Kotaku e também ali da Game Industries e só pra vocês terem uma ideia, ó, o jogo foi lançado no dia 25 agora, correto? Hoje que o jogo vai tá chegando pra gente aqui, porque o lançamento no Brasil, infelizmente, é um pouquinho diferente do lançamento de fora. Mas, ó, só o fato dele ter sido lançado ali no dia 25, ele bastou pra, em apenas 5 dias de seu lançamento, alcançar o primeiro lugar nas paradas de venda lá no Reino Unido. Cara, com 5 dias ele já tinha tirado o Super Mario Kart 8 Deluxe do topo, né, que ele tava em primeiro lugar jogando ele pra segundo lugar como o jogo mais vendido do Reino Unido e ele, hoje, hoje, ele tá representando, só pra vocês terem uma ideia, 65% das vendas totais somente pra galera de Playstation 5. Então, dá pra você ver, ó, que só a galera que joga Playstation 5 já representa 65% das vendas de Armored Core e Fire Emerson e a gente do Game Mais também já adquiriu, então só tá esperando chegar o jogo aqui hoje pra gente já poder começar a fazer a gameplay. Então, cara, eu tô muito ansioso, sério, de todos os jogos de lançamento que a gente tem aí, ainda até mais aí pra setembro, a gente tá esperando também a chegada do Starfield, que a gente vai jogar aqui, né, tá até aqui, ó, prontinho ali, ó, no Xbox Series X, a gente tem o Playstation 5, né, dá pra vocês notarem aqui, ó, tem o Playstation 5, tem o Xbox Series, então, assim, aqui no Game Mais a gente vai jogar de tudo, né, a gente também já tem encomendado aí o Spider-Man, o Assassin's Creed Mirage lá com a House of Games, que é o nosso parceiro oficial do canal, né, então logo, logo também chega aí em setembro pra gente, então o que não vai faltar é novidade aqui no canal, mas, cara, de todos os lançamentos, o que eu mais tô hypado é esse Armored Core, eu não vejo a hora de chegar aqui pra gente começar a fazer conteúdo, e, ó, hoje ainda tem live aqui no canal de Armored Core, então assim que chegar a gente já vai começar botar esse jogo aí pra funcionar, pra ver como é que ficou esse grande jogo da história da From Software, beleza? Beleza? Então, ó, conto com vocês aí, se inscreva no canal, se você não é inscrito, aproveita as promoções, né, pra quem é inscrito no canal lá na House of Games, tem o telefone deles aí na descrição, liga pro William e a Luísa lá que eles vão tá prontos pra poder te atender, e não se preocupe que eles mandam pra todo o Brasil, beleza? Beleza? Então, ó, vou esperar você hoje aí na nossa live, e a gente vai tá esperando aí o game chegar, pra gente poder já começar a todo vapor esse game, beleza? Então um grande abraço, fiquem com Deus, e até amanhã aí que tem conteúdo chegando, beleza? Até mais!